Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de religião, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 65 e o nosso assunto de hoje é sobre amar, é respeitar a todos, tá? É um assunto bem legal, tá bom? Bem interessante sobre o amor, tá bom? O respeito envolve praticamente a maioria das relações humanas, tá? Sem o respeito não tem como conviver em sociedade, certo? Temos que respeitar o próximo, seja ele pequenininho até o mais velho. Se uma relação se firma por meio do respeito, se fortalece, devemos respeitar os pais, os professores, os mais velhos e tudo que faz parte do nosso universo. Temos que respeitar também, não é só as pessoas, temos que respeitar a natureza, tá? Todos os elementos que compõem a natureza, temos que respeitar os animais, não devemos sair por aí maltratando os animais, não é? Destruindo a natureza, temos que respeitar e amar, tá? Ouvir o que uma pessoa tem a dizer, ceder um lugar a uma pessoa idosa, parar o carro para que as pessoas atravessem a rua, são atitudes de respeito e fortalecem os laços de cidadania e civilidade, certo? Para que se tenha respeito, deve-se respeitar também. Então isso aí é bem interessante. Se você quer ter respeito, você quer ser respeitado, você tem que respeitar o próximo, tá? Se uma relação se estabelece por meio de medo, chantagem, não é uma relação respeituosa, tá? Uma vez, Jesus foi à montanha e falou que os fracos, os perseguidos e os que promovem a paz, os que choram, os abandonados, os pobres, terão um dia de recompensa que Deus não esqueceu e que lá no céu serão os primeiros, serão tratados como reis, rainhas e nada vai faltar. Então isso aqui, ele é bíblico, tá? Uma passagem bíblica que fala sobre o que? O respeito, os mais humilhados, aquelas pessoas que sofreram algum tipo de rejeição, tá? Eles serão tratados como reis e rainhas, certo? Foi Jesus que deixou escrito. Continuando, nós, quando encontramos alguém assim, devemos respeitar e entender que ninguém quer ser infeliz. Também nós, muitas vezes, quando estamos tristes, gostamos de saber que Deus nos entende, que Ele nos ama e que nos promete a felicidade eterna no dia em que formos morar com Ele, tá? Lembre-se de que amar é respeitar a todos. Então, isso aí que está falando aqui nesse texto é o seguinte. Devemos respeitar, amar as pessoas, amar a natureza, o ambiente em que vivemos, tá? Não devemos sair destruindo as coisas, certo? Por exemplo, a gente vive na nossa casa, temos que cuidar da nossa casa, temos que ajudar, temos que amar o ambiente em que estamos. Se a gente vai para a escola, temos que cuidar da escola, não é para destruir, não é para fazer bagunça. Temos que amar, temos que respeitar todo o ambiente em que vivemos e as pessoas que convivemos, não é mesmo? E agora, vamos para as atividades sobre esse assunto, certo? Na página 66, temos aqui, vocês vão descobrir, pintando as letras X, Y e Z. Você só vai pintar as letras X, Y e Z. Vai eliminar elas pintando e vai formar uma frase. Depois que você pintar, vai aparecer uma frase e você vai descobrir que frase é essa, certo? No seguinte quesito, circule as imagens que demonstram atitudes de respeito. Temos quatro cenas, você vai circular só, a que mostra atitudes de respeito. Temos o menino levantando a mão para falar na sala de aula, tá? Temos uma menina que caiu, se machucou e tem os coleguinhas sorrindo dela. Temos também o homem atravessando a rua na faixa de pedestre. E temos também um menino que está querendo conversar e o colega não deu nem a mínima para ele, deu as costas para ele. Então você vai analisar dessas quatro cenas quais são as que estão demonstrando atitudes de respeito. No próximo quesito, temos encontre no diagrama as palavras abaixo. Temos seis palavras, você vai encontrar e vai circular ou pintar. E as palavras são respeitar, entender, amar, felicidade, eternidade e promessa. Então essas palavras estão lá naquele texto, tá? No início da aula. Ilustre uma situação que mostre uma atitude de respeito e em seguida descreva o que representa a ilustração. Então você vai fazer em forma de desenho, tá? Uma atitude de respeito e vai escrever. Eu desenhei isso e isso. Você vai descrever o que a sua imagem está dizendo, está mostrando, tá? Na página 68, Jesus falou que os fracos, os perseguidos e os abandonados, eles terão uma recompensa. Então, você vai marcar um X. Que recompensa é essa que Jesus está falando? É um milhão de reais? É um passeio de barco? Ou é o reino de Deus? Então você vai marcar um X na resposta correta, tá bom? Sexto quesito. Guie as crianças pelo caminho que apresenta as atitudes que devemos praticar. Então tem várias palavras distribuídas nesses caminhos. E você vai guiar as palavras que são atitudes corretas. Por exemplo, a tia vai seguir um caminho aqui, ó. Pofoca, brigas, ódio, raiva, orgulho. Isso aí, tá certo? Não. Então você não vai seguir esse caminho. Você vai seguir o caminho que tem palavras de atitudes de respeito, amor, união. Certo? Na página seguinte. Faça agora a oração que Jesus nos ensinou. Então todo mundo já conhece a oração que é o Pai Nosso. Foi Jesus que deixou, tá? E crie uma oração agradecendo a relação que você tem com os seus amigos, com a sua família e com a natureza. Então vê só que legal. Você vai criar a sua própria oração aqui, tá bom? Você vai orar e vai escrever a sua oração agradecendo a Papai do Céu, tá bom? E depois você vai fazer um desenho aqui e uma bela pintura sobre a oração que você criou, tá? E encerra aqui a nossa aula de religião, certo? Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho